Depois dos prejuízos e estragos provocados pelas chuvas em vários municípios catarinenses, é o momento de reconstruir. E a Assembleia Legislativa se mobilizou com a doação de 30 milhões de reais do seu orçamento para auxiliar na recuperação da infraestrutura das cidades. O valor foi encaminhado ao governo do estado que fará os repasses aos municípios. Cada prefeitura vai definir as obras consideradas prioritárias para a aplicação desses recursos. Obrigado.